Oi pessoal, bom dia! Estou aqui com a galera do Adote um Cidadão Na verdade tem muito mais gente E o pessoal do parque, eu posso falar que a gente adorou a presença de vocês Foi um aprendizado maravilhoso E espero que vocês voltem com outras turmas Ou voltem para fazer a trilha grande, né? Eu amei o passeio, foi maravilhoso E foi um prazer conhecer vocês O passeio Tchau!